Deus está chegando hoje e está dando um basta nessa situação que você está enfrentando Para você saber que é Deus falando com você Você tem dito assim, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa prova Eu preciso que o Senhor me entregue resposta, chegue com resposta para a minha vida Eu vejo uma carta chegando na palma das suas mãos para seu endereço É Deus dizendo, tem resposta chegando para a sua vida Tem um anjo levando aí uma resposta de oração para você O Senhor manda lhe dizer que conforme você tem pedido, Ele fará três vezes mais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida Você verá a mudança que Deus vai fazer nesse teu cenário Você pode não estar acreditando porque você ouve isso todos os dias Porque você não aguenta mais, não tem problema É Deus dizendo, eu estou te lembrando todos os dias que eu ainda sou o mesmo Deus O que eu vou fazer? Só que aí no meu tempo, Deus está dizendo, enxugue as tuas lágrimas Coloque aí um sorriso novo nessa cara linda que você tem Se levanta, resplandece Porque eu estou chegando com glória, com honra e com providência nesse cenário Receba no nome de Jesus Se inscreve aqui agora no canal Ative o sininho para você receber todas as notificações E coloque aqui nos comentários O anjo chegou com a resposta Deus te abençoe Temos live hoje nas nossas outras redes sociais Me sigam em tudo, Ayala Pavi Deus abençoe E aí Obrigado.